Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, o homem rico tinha um administrador que foi acusado de espanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, que é isso que eu uso a seu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir, o senhor vai me retirar da administração? O que vou fazer para cavar? Não tenho forças. E me indigar? Tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? E ele respondeu, cem barris de óleo. O administrador disse, pega a conta, sente-se depressa, escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, E tu, quanto deves? E ele respondeu, cem medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta, escreva oitenta. O senhor ilusiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. O salmo de número oito É um hino de louvor ao Deus criador cujas obras são perfeitas. A maior delas, o homem, é assim elogiada. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. O homem, aqui no salmo oitavo, é descrito como uma criatura pouco abaixo de Deus. Claro que os anjos são superiores aos homens, porque eles não são dotados de corpo. São espíritos puros. Eu me refiro aqui aos anjos bons, não aos anjos decaídos. Então, nesse sentido, eles são superiores aos homens. Mas, num outro sentido, os homens são superiores aos anjos, porque Jesus Cristo morreu na cruz, não foi pelos anjos. E Jesus Cristo assumiu a natureza humana, não assumiu a natureza angélica. Por isso, a raiva do demônio, do homem, a inveja do demônio, do homem, porque Jesus morreu pelo homem, salvou o homem, redimiu o homem, e na sua pessoa divina, no mistério da união hipostática, duas naturezas se uniram, a divina e a humana. Pois bem, as leituras que nós acabamos de ouvir são uma exaltação às grandes coisas que Deus concedeu à natureza humana. E essas coisas, infelizmente, depois do pecado, passaram a ser utilizadas muito bem, entre aspas, pelos filhos das trevas. Todavia, essas mesmas coisas, Deus concedeu a todos os homens, exceção feita às virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, que são virtudes infusas. O homem não nasce com o dom da fé, ele é recebido com o batismo, não nasce com a virtude da esperança, ela é concedida com o batismo, não nasce com a virtude da caridade, ela é concedida somente pelo batismo. Portanto, as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, ninguém nasce com elas. Nós as recebemos apenas pelo batismo. Pois bem, mas as outras virtudes, prudência, justiça, temperança, fortaleza, a audácia de que fala a primeira leitura de hoje, a esperteza de que fala o evangelho que nós acabamos de ouvir, são presentes de Deus, que nós desenvolvemos ao longo da vida, mas que já nos são dadas essas virtudes, daí se fala de virtudes naturais, de virtudes que impregnam a natureza humana, e que ao longo da vida nós vamos aperfeiçoando. Isso é importante para nós compreendermos a parábola de hoje, cujo discernimento precisa ser ponderado agora para que ninguém saia por aí dizendo que no evangelho, nosso senhor Jesus Cristo elogia a desonestidade, e ele cita como modelo para nós, no evangelho de hoje, um administrador desonesto. Porém, Jesus não elogia a desonestidade do administrador, elogia a esperteza do administrador desonesto. Desonesto aqui é adjetivo de administrador, só que o elogio de Jesus não é a esse adjetivo, é a uma outra qualidade que Deus concedeu a todos os seres humanos e que esse rapaz soube utilizar muito bem. Pois bem, na Bíblia, na interpretação das palavras de Jesus, existe um critério muito importante que nos é apresentado por Santo Agostinho no seu livro famoso As Questões sobre os Evangelhos, capítulo 2, parágrafo 34 desta obra do doutor de Ipona. Ele escreveu essa obra há 1.600 anos. Prestem atenção. O que é que ele diz sobre o evangelho de hoje e sobre duas outras passagens que temos que citar daqui a pouco. Palavras de Santo Agostinho sobre o evangelho da parábola do administrador desonesto e de outros dois textos que vamos ver daqui a pouco. Estas palavras de Santo Agostinho se chamam contraditórias. Para quê? Compreendamos que se pode ser louvado pelo seu Senhor, aquele que defraudou os seus bens, devem agradar a Deus muito mais os que fazem aquelas obras segundo os seus preceitos. É aquilo que na exegese se diz é o argumento da contradição, o argumento da oposição ou da refração. Você imagine a fotografia negativa de uma pessoa. O que é que aparece na fotografia negativa? Exatamente como o nome está dizendo, é o lado oposto, é uma outra visão daquilo que é realmente a realidade. Jesus, portanto, cita exemplos da convivência humana de pessoas perversas que sabem usar muito bem os dons que Deus concede a todos para que nós olhemos para elas, não para sentir raiva absoluta, mas para tirarmos uma lição do mal que elas fazem, imitando-as, não praticando o mal, mas pegando a virtude que ele utilizou o mal para o bem. E cito aqui, todos vocês sabem dessa citação de Mateus, capítulo 7, versículo 11, prestem atenção, Jesus diz, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ou seja, é como se Jesus dissesse, vejam a experiência de vocês, vocês têm muitos pecados, vocês são maus, mas eu não quero aqui elogiar o mal de vocês. Se vocês, apesar dessa maldade, sabem fazer coisas boas, quanto mais o Pai do Céu dará coisas melhores para vocês, para aqueles que pedem a Ele. Entenderam? Vamos agora a uma outra parábola. Quem lembra qual é a outra parábola em que Jesus fala de uma pessoa horrorosa, horrorosa, péssima, mas que faz uma coisa boa? Lembram da parábola da viúva inoportuna no capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas? Essa viúva vai bater à porta do juiz que já está dormindo e ela bate feito uma insistente mesmo, uma mala pesada sem alça, meio-dia na rodoviária sem táxi. Pois bem, bate, bate, bate e faça justiça contra o meu adversário, etc. Aí o juiz pensa, eu não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, porque esta viúva me importuna, fariei justiça, mas ela não cessará de me molestar, senão ela não cessará de me molestar. Ou seja, eu vou ajudá-la, vou atender a ela para me ver livre dessa mala. Pois bem, e prossegue o Senhor. Ovis o que diz este juiz injusto? Por acaso, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Por ventura, tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça, mas quando o filho do homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? Pois bem, eu citei esses três textos, esses dois que eu acrescia ao evangelho de hoje, com o evangelho de hoje, é o argumento da contradição, é o argumento do contrário. Jesus pega exemplos da nossa convivência para dizer, se vocês que têm todos os defeitos, e eu os conheço, vocês são capazes de fazer coisas boas, quanto mais o meu Pai do céu. Pois bem, entramos então no evangelho e vamos à explicação. O evangelho começa, é na verdade uma parábola, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. O homem rico é Deus, o administrador somos nós, porque nada daquilo que temos é nosso em absoluto, a não ser o pecado. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o que é que tens que não tenhas recebido, e se recebeste porque tu te ensoberbeces. Portanto, tudo da nossa vida, com exceção do pecado, é presente de Deus. Nada é nosso em absoluto. É nosso no sentido relativo. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. mas em absoluto, não é nossa a inteligência, é dom de Deus que nos empresta, que nula empresta. Não é nossa a saúde, é dom de Deus que nula concede. E assim por diante, todos os nossos dons, todas as nossas capacidades, etc. Administrá-los bem, redundará em salvação. Administrá-los mal, redundará em condenação. Portanto, esbanjar os bens, que é, na verdade, aquilo que o filho mais novo da parábola do filho pródigo faz, é desperdiçar, mal utilizar os dons que Deus nos concede. Prejudicar a saúde com fumo, com bebida, com drogas, com noites mal dormidas. Noite foi feita, foi para dormir, não foi passar a noite embalada, se desgastando, cansando. Ou então, não foi feita a inteligência para o mal, não foi feita nenhuma dádiva de Deus para ser aplicada para o mal. O mau uso daquilo que é bom em si é que faz o diferencial entre os salvos e os condenados. Então, foi acusado de esbanjar os seus bens. Quem é o esbanjador dos bens? É aquele que utiliza as capacidades, os dons, os talentos de Deus para o mal, para o pecado. Ele o chamou e disse que é isto que ouço a teu respeito. É Deus falando na consciência nossa aqui na terra. Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. Vamos prestar contas diante de Deus ao deixarmos esta vida. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está escrito que o homem morra uma só vez depois do que segue-se o juízo e segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos. Pois bem, o administrador, então, começou a refletir. Olha que capacidade bonita que, na verdade, foi a única que o demônio não tirou do jovem da parábola do filho pródigo. O demônio tirou tudo dele, ou melhor, ele estragou tudo, mas não conseguiu danificar completamente essa capacidade de reflexão. Caiu em si e refletiu na casa do meu pai a comida em abundância e eu aqui passando fome vou levantar-me, vou ao meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Vejam, 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 a capacidade de reflexão. Um presente que Deus dá a todos os homens. Os que vivem nas trevas refletem também. pensemos o crime organizado. Por que se chama crime organizado? Porque é refletido, porque é pensado, porque é estudado. Perguntem a qualquer policial civil ou militar, qualquer agente de inteligência, de força de segurança de qualquer país e eles vão dizer para vocês o crime está cada vez mais rebuscado, inteligente, sofisticado, articulado. Isso é fruto de uma inteligência. Os maus são brilhantes naquilo que fazem. Só o vagabundo, o ladrão de galinha ou aquele ladrão tresloucado que vai roubar um supermercado e fica entalado lá no coisa lá do ar-condicionado, um pateta que comete um trapalhão, um pastelão mesmo de novela mexicana. Bom, ordinariamente o mal não é isso não, o mal é inteligente, o mal é astuto, o mal é muito bem elaborado, tem uma estrutura, tem uma sofisticação. Pois bem, ele começa a refletir, o senhor vai me tirar da administração, o que vou fazer? Ele já começa a pensar longe, ele já começa a pensar depois do dia que foi despedido. E ele reflete, o que é que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, mendigado tenho vergonha. Ou seja, passou a vida todinha na vagabundagem, acomodou-se com a vida mansa, pensou que aquilo ia perdurar por muito tempo, todavia, ele não se entrega não, ele já pensa longe. Pensar longe, pensar nas consequências, já tiramos uma lição daí. Tudo aquilo que eu faço nessa vida vai ter uma repercussão na eternidade. Eu não posso, praticando o pecado, vivendo nas trevas, pensar somente nesta vida, porque cada coisa que eu penso, que eu digo que eu faço, ou que eu deixo de fazer, vai ter uma repercussão no dia do meu juízo. O que eu vou fazer? Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. O cristão já pensa nessas palavras, esse desgraçado, espertalhão, já está pensando em algo para essa vida. Pois essa capacidade de reflexão, eu devo utilizá-la para pensar naquele que um dia eu espero que me receba na eternidade. A casa dele, a casa do meu pai, há muitas moradas. Pois bem, ele chama cada um dos que estavam devendo ao patrão e perguntou ao primeiro. Ou seja, cúmplices, eram ladrões como ele, faziam parte de uma máfia, todos culpados. Aí ele vai inteligentemente e diz, quanto deves ao meu patrão? Perceberam aqui a sutileza? Ele não disse, você é ladrão como eu. Ele mandou um recadinho bem sutil, quanto você deve ao meu patrão? Foi um recado, eu vou cair, mas você vai também. Entenderam aqui a inteligência? Há muitas maneiras de você dar um recado para uma pessoa sem que ela nem perceba. É a tática do morcego, você chupa e fica abanando e você nem percebe o que está por detrás daquela palavra. E ele responde sem barris de óleo. O administrador diz, pega a tua conta, senta-te depressa, escreve cinquenta. Senta-te depressa. Ou seja, a qualquer momento vamos ser descobertos. E ao colocar cinquenta, o ladrão que devia ser vai se sentir grato a ele. Vai ficar calado para não dedurar. E ainda, esse que lhe fez essa pergunta e fez essa proposta de assinar cinquenta, mais na frente, vai cobrar dele. Repare, então ele pensa no presente, mas também pensa no futuro. Isso é brilhante. Isso é de uma inteligência tremenda. agora vamos pensar em Madre Tereza de Calcutá. Tão brilhante quanto este. Porque viu nos pobres a face de Cristo. Porque usou sua inteligência, porque depreendeu suas forças, porque se consumiu em favor dos pobres. Usou toda a sua sagacidade de professora. Ela era uma professora. Pensemos em Irmã Dulce na Bahia. Pensemos em Santo Agostinho. Pensemos em São Gregório Magno, o santo de hoje, prefeito da cidade de Roma, depois papa. E conseguiu contornar uma situação muito difícil na época em que a cidade de Roma foi saqueada, alarico, o saque de Roma e tantos outros episódios tristes após a queda do Império Romano do Ocidente. grande pastor, um homem muito hábil na arte de escrever, na arte de falar. Depois, ele pergunta a outro, e tu quanto deves? Ele responde, cem medidas de trigo? O administrador diz, pega a tua conta e escreve oitenta. Ou seja, você é ladrão como eu? Depressa significa você foi descoberto e eu fui também? Você ainda não foi dedurado, mas poderá ser? Você, se eu cair, você vai cair também, se eu for preso, você vai ser preso também, se eu me prejudicar, você vai se prejudicar também, isso tudo fruto de inteligência, fruto de um pensamento de astúcia, pensar rápido aqui e agora para resolver o problema e pensar também no futuro, o futuro do cristão é a vida eterna. Os dons que Deus lhe concedeu são para serem bem, para serem bem aplicados e terem uma repercussão de eternidade, aproveitá-los bem porque isso vai ter uma repercussão no dia do nosso juízo. E o Senhor, assim termina a parábola, elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Aqui está a frase. Ele não elogiou a desonestidade. Essa parábola não é uma ode, não é uma homenagem à desonestidade, mas é uma homenagem à esperteza dele. e a esperteza é um dom que Deus concede a todos os seres humanos. E reparem o arremate da parábola, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Mas qual é o negócio dos filhos da luz? Entra em entendimento com o teu Deus. Estais para trazer a oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti. Entra sem demora em acordo com ele, diz Jesus. Quem é o irmão com quem estamos litigando? É Jesus quando estamos no pecado. Entrar em acordo com Jesus, fazer negócio com Jesus é entregar o nosso coração a ele, a nossa vida a ele. O nosso pecado é eventualmente cometido, mas perpassado com sincero arrependimento para que o sangue precioso de nosso Senhor, que é o preço do nosso resgate, fomos comprados por um alto preço, recupere o nosso coração fadado, condenado ao inferno pela nossa iniquidade. São Paulo, na primeira leitura de hoje, ele fala de algo que merece realmente uma consideração, ele fala de ousadia. Em algumas passagens eu vos escrevo com certa ousadia como para reavivar a nossa memória em razão da graça que Deus me deu. Aqui está a virtude que Deus concedeu a São Paulo. Há pessoas que são ousadas para a prática do mal. São atrevidas, sabem que é arriscado, mas mesmo assim praticam, mesmo sabendo que podem levar um tiro, mesmo sabendo que podem ser presas, mas são ousados, atrevidos. Nós também devemos fazer o mesmo, mas para a glória de Deus que fez conhecer o seu poder salvador como cantamos no Salmo ainda há pouco. o Senhor que recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Hoje, à luz dessas leituras é digno de ser honrado, de ser glorificado, de ser adorado, porque ele concedeu muitos favores aos homens. É o mau uso desses dons que faz a diferença, como disse, entre salvos e condenados. a luz das leituras.